Vamos agora falar de saúde, Alto Vale do Itajaí, porque nesse fim de semana vai ter um sábado especial. Quero chamar a atenção você que está nos assistindo em Ituporanga. Alô, Ituporanga! Gabriela, com informações pra gente lá do Alto Vale. Vai, Gabi! É isso mesmo. Amanhã, a sala de vacinas em Ituporanga estará aberta das 8 horas da manhã até a 1 hora da tarde, sem fechar pro almoço. Amanhã, então, a população vai poder se vacinar contra a Covid, influenza e outras vacinas de rotina também. Segundo a Secretária de Saúde do município, as vacinas em atraso serão pra todos os públicos. A vacina da gripe estará disponível pra pessoas com 6 meses de idade ou mais. Já a vacina da Covid terá a primeira dose pra todas as pessoas com 3 anos de idade ou mais. A segunda dose pra todos que já completaram o intervalo depois da primeira dose. A terceira dose pra população de 12 a 29 anos de idade. E a quarta dose será pra toda a população acima dos 30 anos de idade e trabalhadores da saúde acima dos 18. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Gabriela. Obrigado. Vamos se vacinar, né, gente?